O que é a maior dor do meu Jesus? O entregou, talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi quando a multidão por Barrabás o trocou Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi a coroa de Jesus em sua cabeça Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi carregar sem reclamar a pesada cruz Eu sei que grande dor aqui sofreu Meu Jesus e por amor Ele tudo suportou Mas entre essas duas houve uma bem maior E Ele passou foi quando os meus pecados Sobre-se tomou Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi sentir os pregos que as suas mãos curavam Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi as palavras de humilhação que a Ele prestavam Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus Foi quando o soldado com balança o seu corpo furou Talvez tu penses que a maior dor do meu Jesus E por amor Ele tudo suportou Mas entre essas duas houve uma bem maior E Ele passou foi quando os meus pecados Sobre-se tomou Foi quando os meus pecados Sobre-se tomou Foi quando os meus pecados Sobre-se tomou Sobre-se tomou Obrigado.